Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta vou te contar como é que vai ser o treino hoje aqui no Laguinho. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana. Hoje tá muito frio. Ontem eu fiz um treino muito gostoso que deu 16km, 14km de aquecimento. Hoje eu tô ainda com aquela mesma dorzinha ainda no tornozelo. Eu vou fazer agora só, vou pular corda, vou fazer só aeróbico, não vou correr. Vou deixar pra correr amanhã. Ficar correndo todos os dias, 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 todos os dias. Eu quero começar agora o mês de julho com um novo desafio. Eu quero correr pelo menos uma ultramaratona a cada mês. Então no mês de julho eu vou treinar agora. A semana inteira, toda sábado, eu vou fazer 21km. E a cada 15, depois de uns 15 a 20 dias depois eu vou fazer uma ultramaratona de 50km. Meu amigo não tá melhor, não melhorou, mas eu vou tentar sozinho. Ele vai me ajudar, ele vai com o carro dele, eu vou pagar a gasolina. E a gente vai lá até ele se recuperar do problema que ele tem na panturrinha. Mas é isso aí. O problema a gente vai ter sempre. Mas quando eu terminar o treino aqui eu te digo como é que foi. Hoje tá fazendo muito frio, vou ter que me aquecer bastante. Se dá vontade eu corro 5km. E depois eu te conto aí como é que foi. Até daqui a pouco. Fala galera. Terminei o treino. Deu meia hora de exercício aeróbico. E mais meia hora de 5km. Bem leve, bem descansado. Pra amanhã tentar fazer 15km mais uma vez. Hoje foi bem gostoso. Mas tá muito, muito frio aqui. E eu vim mais cedo hoje porque... Pra não deixar... É o... A temperatura cair demais. Porque ontem eu cheguei em casa com os dedos... Os dedos ontem chegou congelados. E hoje a previsão... Olha, pelo jeito que tá aqui tá uns 5 graus. Mas daqui a pouco vai baixar mais. Mas tá previsto pra 1 grau hoje à noite. Amanhã a gente volta. Pra fazer... É... Esses 15km. E no final aí tem alguns exercícios aí também que eu fiz aí. Pra nós... Esquentar pra fazer... Esses km. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí. Deixa aí o seu like. Aperta os notificações pra que tenha... Pra que você possa ter... O YouTube te avisar que tem vídeo novo. E também deixa seu comentário. Falando aí... Do que você tá fazendo nessa pandemia. Pra manter o seu peso. E pra manter... O seu... Equilíbrio mental, físico e espiritual. Até amanhã. E... Fica com Deus aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto